Cuidado com esse cara aqui Puta, eu fui da... Não, me revivi Boa Te revivi Vem aqui Não, vem, vem, vem Vamos passar rápido Passei, passei, passou Cuidado Máfia, tudo bom? Luciano aqui Hoje eu tô trazendo Cuphead com a minha irmã Rosana e meu sobrinho Lucas E não se esquece que eu faço live de segunda a sexta lá no Facebook Me segue lá, o link tá sempre na descrição, beleza? Confere agora o vídeo e talvez se torne uma série Não sei, provavelmente não Mas se tem muito like, talvez Então, confere o vídeo aí Ai, eu não tenho que ler história Todo mundo já sabe, esse jogo já tá velho Tá, tem dois irmãos xicrinha Aí eles pararam num cassino Aí eles jogaram e tal no cassino Aí o diabo apareceu Puf, todo mundo ficou assustado Aí eles, puf, vamos fazer uma aposta Vocês fazem aposta E daí a gente faz uma aposta Aposta a alma de vocês Aí eles apostaram, né? Porque, putz A gente vai ficar rico se a gente apostar e ganhar do diabo Mas é o diabo Então tu não vai ganhar do diabo O diabo ganha sempre Né? Aí eles imploraram pro diabo Aí o diabo falou Se vocês cumprirem os contratos de alma pra mim E derrotar o pessoal que precisa da alma deles Aí vocês estão livres Com a alma de vocês É isso aí Aí eles correram assustado E é isso aí Aí esse é o tio deles Ou vô Ou alguma coisa assim É parente Esse é parente Dá pra ver que é parente Porque na era lição xícara Ele é um bully Então eles são parentes Né? Tá dando habilidades mágicas pra gente Perfect start Aperta qualquer botão Menos start Isso Aí ó Agora tá as duas xícara Tá, vamos fazer o tutorial Primeiro eu e o Lucas Depois a Rosana faz Ó Pra baixo tu agacha, né? Aperta A pra pular Não, aqui ó Sobe aqui Aperta A e Y Agora pra baixo A Pra descer as coisas Aí o xícara segura pra atirar Dois mil anos depois Tá, Rosana É o tutorial, tá? Tá Não tem nem como morrer Tá, vem aqui Aperta pra baixo, ó Tá vendo? Pra baixo e agacha Não, pra baixo Não pra cima Pra baixo Isso, isso Agora é complexo São dois botões Aperta A e depois o de cima Aqui o Y Quase, quase Você consegue, vai Não E quase Mas de novo Vai conseguir Boa Nossa, conseguiu E é isso aí Pronto, fácil Quem vai jogar primeiro comigo Rosana ou Lucas? Lucas Eu acho mais aconselhável Rosana primeiro Porque vai ser mais fácil agora Tá Tá bom Tá? Vem, Rosana Me segue Vem A gente vem nessa missãozinha aqui, ó O importante, Rosana É tá sempre atirando Sempre atira Sempre atira, isso Boa, boa Atira, atira, ó Atira nas pontinhas Meu Deus, Rosana Cuidado Rosana Para de correr Rosana, para de correr Preciso da moeda Quando vem o negócio Rosa na tela Tu consegue pular nele, tá? Cuidado com as pontinhas Rosana Não encosta na plantinha Não, Rosana Rosana, cuidado Agora vem Fica atrás de mim Fica atrás de mim Não, Rosana, cuidado Não, Rosana, meu Deus Vem, vem Vem, vem Cuidado, cuidado Rosana, calma Rosana, calma Rosana, calma Vem, vem, vem Vem atrás de mim Cuidado, carinha aqui, ó Ah, meu Deus, meu Deus Ai, pare de atirar aí Ah, ela se for aí Ah, ela morreu Passa pro Lucas agora Vai, Lucas Aqui, ó Vem Ai 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 Nossa, já morreu já? Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu sou isso, é impossível Onde que tá? Alma, morreu de vez Morreu de vez, sério? Pô, cadê ele? Não tem alma Morreu de vez? Não, tá sozinho Ah, que maravilha Putz É um jogo Foi uma péssima escolha de jogo Vai vocês dois agora Vai ser uma maravilha Agora eu vou só Eu quero só assistir, vai Tá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Meu Deus, ela pulou no bicho Tu é o vermelho agora, Rosana Ah, eu sou vermelho? É Ai, meu Deus Você devia ter Tá, vai Pega a bordinha Preferência ou não Ai, Lucas Só os gols Rosana, tenta desviar Ai, ai, ai Que desastre Pega lá, pega lá, pega lá Boa, boa Avança, avança, avança Vai embora, vai embora Ai, ai, ai Ai, Rosana Meu Deus do céu Vai, vai, vai Mata, mata, mata Não, não Salve ele, Rosana Salve ele, Rosana Salve ele, Rosana É Vamos lá A gente tem que avançar mais rápido Puta merda, eu não tô rápido Puta merda, Lucas Vai, 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 Rosana Pula, pula Meu Deus do céu Acabou de chegar, ela morreu Agora eu perdi a alma ali Eu acho que eu não tenho como rever Relaxa que eu vou até o final aqui, tá Fazer isso, por favor, pra gente Filha da mãe, velho Olha onde é que eu tava Quase no final Relaxa que eu vou até o final aqui, tá Vai ver, tem como botar mais fácil Não tem como botar mais fácil Vamos no chefão Não, não, na questão de honra A gente vai terminar, Cláudia A gente vai terminar isso aqui Não, fica tirando o tempo todo Esse jogo é só tirando o tempo todo Cuidado que isso aqui vai te soltar Não, nem te tirou Vou soltar Nossa, acho que salvei a vida, Rosana Aqui Tá Vou tirar isso aqui do teu caminho E esse cara que tem um link Nossa, é muito difícil Ter que me preocupar com a vida De duas pessoas Deve ser assim teu filho Curado, curado Até borboleta eu não posso encorçar Até borboleta eu não posso encorçar Puta vida Não encosta em nada Não encosta em nada Com precaução, não encosta em nada Curado, Rosana Vai, vai, vai Vai, Lucas Por favor, não morre Por favor, não morre Cuidado Boa Ah não, morreu Ah não, Lucas Ah não Puta merda, Lucas Tu durou menos que a Rosana Tu sabe disso? É Tu tem noção que tu durou menos que a Rosana? Ah, mas eu Ah, eu tomo três batidas Eu tomo só uma Esse jogo é horrível Meu Deus É muito difícil Não, agora vai É só até aprender mesmo É normal Meu Deus Ela quase beijou o cara Foco Foco Pegar a moedinha Pode deixar as moedinhas que eu pego Tá? Pode deixar as moedinhas que eu pego Não se preocupe Ou seja, eu não faço nada Mas nós se preocupa em não morrer Em desviar das coisas Fui desviando Boa Ai Pegou nós dois Que desgraça Ai Não, cuidado Porque Meu Deus Minha alma, minha alma Minha alma Tá, Lucas Não pode tomar nenhum dano Cuidado com o bichinho aí atrás Cuidado com esse cara aqui Puta Eu fui da Não, me revivi Boa Me revivi Vem aqui Não, vem, vem, vem Vamos passar rápido Passei, passei, passou Cuidado Cuidado Vem, vem Cuidado com as nozes Ai, não, morreu Ah, não Ah Ah Puta Esse jogo é uma merda Vamos tentar o chefão primeiro Vamos direto pro chefão É mais fácil que aquilo ali Tá Ah, não precisa assim andar É só atira nele Atira nele E desvia das coisas que ele joga Não, Rosana Não fica lá perto não Só Meu Deus Calma aí Desvia isso Ele é um batatão Ele é um batatão Ah, batata Calma, calma Vai Não esquece de usar o especial Ah, nem lembro mais onde é que tá o especial ali Meu Deus do céu, quantas vidas vocês têm? Calma aí Calma, calma Calma, não acabou indo É o B Calma aí, agora vem a cebola Coisa batata O alho Tadinho Olha a cebola Cacete, eu morri Não, tu morreu Ah, tadinho Fiquei com pena A cebola É um alho É um alho ou uma cebola? Qual que faz chorar? É a cebola? Então é a cebola Ai, tadinho da cebola Tô curtendo Putz Foi, foi Agora é a cenoura Cenoura é maligna Nossa, a cenoura é possuída, hein? Vou ficar aqui, ó Não vou Morre Puta vida, bicho Nossa, tava perto do final Vai Aí só Lembra que tem que pular, né? Quando vem o negócio Vou ficar muito lá, não Tem que pular Lembra que tem que pular Acabei de falar Pula Meu Deus do céu Vai, Lucas Meu Deus Vai, Rosana Que isso? Ai, meu Deus Meu Deus do céu Vai, Lucas Pau Isso, isso A gente tem que usar mais um especial Que daí é mais rápido Cuidado 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 com as lágrimas agora, tá? Tô olhando só pra cima Eu faço lá aqui Esse cara é especial, isso Puta vida Vai, já foi, já foi, já foi Agora tá melhor, hein? Eu vou... Eu vou dar de já Agora se não é possível Eu dei muito especial nela Tá fácil Se a gente usar bastante especial Vai ser fácil Cuidado, cuidado Vou pra mim agora Vou com a tia agora Boa, boa, boa Boa, boa Calma aí Calma aí Ah, viu a mim? Ah, não Foi lá em cima Que tu morreu Calma que eu não vou morrer não Tranquilos Aí, ó Conseguimos Alguma coisa a gente fez Não quero mais jogar isso não Calma aí Calma aí